O reitor da Universidade de Lisboa fechou esta conferência. Sampaio da Nova diz que a austeridade não é o caminho para o país e que é preciso construir uma nova esperança para não se perder a pátria. Vivemos a estranha sensação de que todas as palavras já foram ditas. Estamos cansados, exaustos. Custa-nos aceitar que tudo acaba numa parede impenetrável, que nada ouve, que nada sente e que se limita a repetir não há alternativa, não há alternativa. Mas hoje sabemos, de ciência certa e segura, que a austeridade é que não é mesmo a alternativa. Isso sim, é certo e seguro. Tudo, mas mesmo tudo, já foi dito. Agora é preciso abrir caminhos, construir uma esperança que ninguém nos dará a não ser nós mesmos, porque não podemos perder a pátria nem por silêncio, nem por renúncia.